O que eu trago no meu peito não tem quem console A filha quer brincar com o pai, hoje não pode Os camarada que abraçaram o camarada, hoje não pode A mãe quer beijar no seu filho, hoje não pode Partiu mais um guerreiro da raça nobre Cumpriu a missão que escolheu pra sua vida O destino mais uma vez fez sua ironia A morte levou usando de covardia A roda no céu ficou mais divertida Chegou o rastar da Bahia Sentou do lado de bimba e seu pastinha Cantou mais uma bela de suas ladainhas E a dor, a dor que eu trago no meu peito Não tem quem console Vai com Deus, guerreiro!